Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema agora é o que essa pessoa sente quando ela te vê, gente? O que essa pessoa sente quando te vê? Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem participado, pessoal, direto ou indiretamente, vocês são maravilhosos, tá bom? Quero agradecer também a todos os comentários, eu leio todos os comentários que vocês colocam, muito obrigado a todos vocês por estarem sempre aqui participando do nosso canal, tá bom? E o nosso tema agora é o que ele ou ela sente quando te vê? Traz a energia dessa pessoa pra cá e vamos juntos descobrir o que essa pessoa sente quando ela te vê. Lembrando a vocês que o montinho do número 1 é da Santa Bárbara, o montinho do número 2 é da Santa Catarina, e o montinho número 3 é da nossa querida Santa Sara, e o montinho número 4 é da Santa Antônia. Lembrando, pessoal, que o montinho número 1 e o número 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser humano, o montinho número 3 e o montinho número 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada, tá, gente? É uma pessoa nova que você está conhecendo, é alguém novo que está chegando na sua vida, tá bom? Então, pro vídeo não ficar muito extenso, eu vou dar continuidade. Se você não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo. Vamos lá, então, pra quem escolheu o montinho número 1. Vamos embaralhar o montinho número 1 da nossa querida Santa Bárbara. Vamos descobrir o que essa pessoa sente quando ela te vê, pessoal. O que você causa nessa pessoa? Lembrando que o montinho número 1 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoinha aqui, ok? Bem explicadinho, né? Vamos ver o que essa pessoa sente quando ela te vê. Vê, gente, pode ser ver sua foto, ver sua imagem, ou ver você realmente, fisicamente. O que ela sente quando ela te vê? O que você causa nessa pessoa? Quais são as emoções que você faz essa pessoa sentir? Estamos no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão a vocês por mais um dia. Por mais essa oportunidade, pessoal. Recadinho do universo pra vocês. E agora está completa a nossa tiragem. Mentaliza a pessoa, traz a energia dela pra cá. Hoje é meu aniversário, pessoal. Fazer aniversário no dia de hoje. Muito obrigado. Os parabéns estão chegando. As mensagens estão chegando no WhatsApp. Muito obrigado, tá bom? Que papai do céu ilumine a vida de cada um de vocês. Vocês são meus irmãos presentes, tá bom? Na verdade, vocês são a minha família já. Bom, pra quem escolheu o montinho da nossa querida mãe, a sã, a sã, a bárbara, o que essa pessoa sente quando ela te vê? Mentaliza a pessoa. Traz a energia dessa pessoa pra cá. E vamos descobrir o que essa pessoa sente quando ela te vê. Atenção você do número um. Presta atenção. Quando essa pessoa te vê, ela simplesmente fica doida, doida, doida. Por que que fica doida? Porque tem uma paixão muito forte aqui. Tem muito desejo, tá bom? Essa pessoa é uma pessoa que ela procura te vigiar. Ela procura saber tudo que você está fazendo. Porque existe amor. É uma pessoa que deseja uma aliança com você novamente. É uma pessoa que entende que você é uma pessoa que ela é apaixonada. Você é uma pessoa que ela tem muito desejo. Você é uma pessoa que mudou a vida dela. Você teve uma grande importância na vida dessa pessoa. Por isso que essa pessoa tem essa total dificuldade de te esquecer. Tá? Pra quem está separado, essa pessoa não te esquece de maneira nenhuma. Pra quem está junto, ela não esquece você nem quando ela não está na sua presença. Por que? Você traz uma verdade pra essa pessoa. Você traz uma harmonia. Você traz felicidade. Você é muito importante. E sempre que essa pessoa te vê, automaticamente a energia dela se renova. Ela entende o porquê que as outras pessoas não deram certo na vida dela. Entendeu? Porque tinha você pra ela amar. Porque vocês são uma ligação espiritual, tá bom? Eu vejo que essa pessoa tem muito sentimento por você. Pensa demais em você. Você traz magia pra vida dessa pessoa. Entendeu? Essa pessoa, por mais que ela não se abra com você, é uma pessoa que tem sentimentos por você. Gosta de você. E ela entende que você é a pessoa que faz ela flutuar, né, pessoal? Que faz ela... Você tira ela do chão. Você consegue mexer com essa pessoa. E aqui é uma situação que envolve muito amor, gente. Envolve amor, envolve felicidade. A pessoa entende que você é a pessoa da vida dela. E eu vejo aqui total possibilidade de juntos vocês vivenciarem ainda mais alegria na vida de vocês. Por quê? A lua ou sol, as estrelas, pessoal, significa o quê? A espiritualidade está do lado de vocês. Essa pessoa sente a sua falta, tem saudade de você, tem esperança de renovar essa energia. É uma pessoa que vocês têm uma conexão de pensamentos muito grande, tá? E você representa o amor realizado para essa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa que não fala, mas você mexe muito com ela. Você tem uma importância muito grande na vida dessa pessoa. Para quem está separado, eu vejo vocês renovando a situação de vocês aqui. E para quem está juntos, eu vejo essa pessoa renovando o matrimônio com você de alguma forma, tá? Essa pessoa é uma pessoa que entende que você é o amor de vidas passadas na vida dela. Ela deseja celebrar a vida com você. Ela deseja curar qualquer tipo de problema que possa ter passado na vida de vocês. E essa pessoa entende que vocês ainda vão viver um grande amor. Ainda vão viver. Se você já está com essa pessoa e está vivendo um romance com ela, está vivendo uma situação com ela, esse amor só vai aumentar, gente. E eu vejo essa pessoa aqui se declarando para você. Eu vejo ela conversando com você, falando dos sentimentos que ela tem por você. Muito bonita essa tiragem da Santa Bárbara. Qual o recado do universo para você que escolheu a opção número 1 da Santa Bárbara? Mantenha a mente aberta. Sua alma gêmea pode ser diferente de você. Que é o caso que nós estamos falando aqui. Ninguém é igual a ninguém. Mas essa pessoa tem amor por você. Você merece amor porque você é uma pessoa amável. E aqui fala que a espiritualidade está afetando a sua vida. A espiritualidade sempre está com você que escolheu esse montinho. A espiritualidade sempre vai te proteger. sempre vai te dar uma intuição em todos os fatores da sua vida. Essa pessoa do número 1 está muito ligada a você. Quando ela vê a sua foto, quando ela vê você, mexe com ela porque ela passa a entender o porquê. valeu a pena chegar até aqui. Ou porque valeu a pena ter te conhecido. Porque você é uma pessoa maravilhosa na vida dessa pessoa. E toda vez que essa pessoa te vê, ela fica renovada. Ela fica com esperança, acreditando sempre no amanhã. Ou seja, para quem escolheu o montinho da Santa Bárbara, da mãe, essa pessoa, quando te vê, ela entende o porquê te conheceu. Porque ela faz parte da sua vida. Bonito isso, né pessoal? Mas se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Em especialidade na área amorosa, tá bom? Temos uma promoção que já está em fase final, tá? Está acabando, é tempo limitado mesmo. Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá pessoal? Jogamos Buzos, Tarô e também Baralho e Cigano. Quero agradecer a todos os comentários. Quero agradecer o carinho de todo mundo. Vocês são maravilhosos, tá pessoal? Quero mandar o alô para Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Jardim Catarina, São Gonçalo, Alcântara, Itaboraí, Maricá. Muito obrigado, pessoal. Vamos para a opção da Santa Catarina. A opção número 2, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. A opção número 2, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Tá bom, pessoal? O que ela sente quando vê você? Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz energia dessa pessoa para cá. E vamos juntos descobrir o que ela sente quando ela te vê. Já deixou seu like? Já ativou o sininho? Já se inscreveu no canal? Se não fez, faça. Contribua, pessoal. Esse é o canal Anigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. E vocês são os melhores seguidores do YouTube. Quero agradecer que as pessoas estão compartilhando o vídeo em grupos, tá pessoal? Muito obrigado. Dessa forma você consegue ajudar outras pessoas que estão precisando, né? Tem muita gente que precisa de um auxílio. Precisa de uma palavra amiga, gente. Ainda mais nesses tempos aí de isolamento que as pessoas... Muitas pessoas estão tendo a mente afetada de alguma forma, entendeu? Então não custa nada a gente ajudar o próximo. Até porque quando ajuda, o universo nos ajuda também, pessoal. É a lei divina. Recado do universo para você. Mentalizou essa pessoa aí do número 2? Vamos lá então. O que essa pessoa sente quando ela vê a sua foto? A sua imagem? Quando ela te vê? Lembrando, o Montinho 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa, tá pessoal? Mentaliza essa pessoa aí por favor do Montinho 2. Traz energia dessa pessoa para cá. Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. E vocês são as corujetes ou as enigmáticas? Aí você deixa no comentário o que você prefere. Corujete ou enigmática? Pessoal do número 2 aqui da Santa Catarina. O que essa pessoa sente quando ela te vê? Pessoal, essa pessoa quando ela te vê, você renova. Renova as emoções que ela tem, tá? Você mexe muito com ela. Quando essa pessoa te vê, ela sente vontade de mudar. Ela sente vontade de mudança na vida dela. Ela sente vontade de sair dessa situação que vocês estão. Que aqui há separação nesse Montinho aqui. Há afastamento. Quando ela te vê, ela deseja tirar esse afastamento. Porque ela já não aguenta mais. Toda vez que ela te vê, o coração vibra, sabe gente? Vibra amor. Essa pessoa relembra dos momentos que vocês tiveram. Ela sente um amor incrível quando ela vê a sua foto. A primeira instância que ela vê a sua imagem, ela fica com muito amor. Fica feliz, fica alegre. Mas logo depois ela fica mal porque ela lembra do isolamento. Com isso ela encristece. Aí ela cria bloqueios, entendeu? E ela não entende o porquê que vocês ainda estão separados. Se ambos gostam muito um do outro. Te deseja muito. Toda vez que ela vê a sua imagem, o desejo é muito grande, tá? Desejo de amar, desejo de estar juntos. Quando ela vê a sua imagem, ela relembra de vários momentos íntimos que vocês tiveram. E também lembra dos momentos amorosos, né? Momentos amorosos de viagens, de passeios. Então essa pessoa lembra muito de você e lembra muito desse afastamento. Quando ela vê a sua imagem, esse afastamento, esse bloqueio vem muito forte na mente dela. Apesar do desejo e do amor. Essa pessoa é uma pessoa que eu vejo que ela pretende te surpreender de alguma maneira para acabar com esse isolamento. Ela não aguenta mais porque é longe de você, tá? Por que que ela não aguenta mais? Conforme vocês se isolaram, essa pessoa aqui descobriu que o amor que ela sente é maior do que ela imaginava, tá gente? É um amor muito forte. É um amor verdadeiro. A grama do vizinho agora não faz mais tanto sentido, entendeu? As outras pessoas já não importam mais. Ela descobriu que você tem importância na vida dela. Com isso, o seu brilho para essa pessoa aumentou muito. O desejo e a vontade de estar com você. É uma pessoa que ela quer ter alegrias ao seu lado. É uma pessoa que te ama. É uma pessoa que entende que você é a pessoa da vida dela. É uma ligação kármica, a ligação de outras vidas. A espiritualidade diz aqui que vocês têm uma conexão muito forte. Quando você pensa nela, você atrai o pensamento dessa pessoa e fica você pensando nela e ela pensando em você, mesmo longe, tá? Aqui, essa pessoa tem um grande amor por você. O desejo dela é renovar as coisas entre vocês, é uma reconciliação. É uma pessoa que ela deseja curar o coração dela, tá? Gente, essa pessoa tem a necessidade de curar o coração, de virar uma pessoa melhor para poder voltar para a sua vida de uma forma mais concreta. E essa pessoa aqui vai voltar para a sua vida ainda. A ligação de vocês não acabou porque é algo kármico, tá, gente? E muita gente aqui desse montinho está fazendo algum tipo de feitiço, algum tipo de oração, algum tipo de trabalho. Por quê? Essa pessoa aqui não consegue ficar longe de você. Eu vejo que vocês vão ter felicidade ainda dessa pessoa, vão ter notícias dela, tá? E essa pessoa ainda tem muito apego a você. E vejo ela vindo até você, trazendo uma estabilidade. Não é ilusão. Essa pessoa te ama, você também ama essa pessoa. E vocês aqui, a maioria, ainda vão ter uma história com essa pessoa. Não tem como combinar com todo mundo, pessoal, porque são muitas energias. É impossível combinar com todo mundo, tá? Mas eu garanto que, por uma boa parcela, essa pessoa aqui ainda volta para a sua vida, tá bom? Bom, qual o recado do universo para você que escolheu o montinho 2 da Santa Catarina? Sua vida amorosa está sendo afetada por criancice. Ou seja, aqui, um de vocês dois errou, e só não estão juntos ainda porque vocês estão numa queda de braço sem lógica. Por que sem lógica? Se existe amor, não faz sentido ficar disputando disputa de ego, né, pessoal? Quem é que pode mais, quem é que aguenta mais? Por que eu falo isso? Tem muita atração entre vocês. Você atrai o amor dessa pessoa, e essa situação envolve um relacionamento sério. Envolve um casamento, envolve um noivado. Vocês realmente podem ficar juntos ainda. E vem muito forte aqui agora, para algumas pessoas, que essa pessoa, para ficar com você, ela vai ter que deixar alguém, tá? Ela vai ter que largar alguém, e ela está prestes a fazer isso, porque você é a pessoa que ela ama, tá bom? Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Olá, nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. E está sempre na descrição de vídeo o WhatsApp, tá bom? Sempre está na descrição o número do WhatsApp. Lembramos da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, gente. Quero agradecer a todo mundo que está mandando as mensagens, todo mundo que tem participado do canal, direta ou indiretamente, tá bom? Eu sou Igor Silva, Niterói, Rio de Janeiro. Vamos para a opção número 3, a opção da Santa Sara. Beijinho a Santa Sara, gente, eu a amo. Bom, a opção número 3 é para pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa, tá? É uma amizade nova, uma amizade antiga. É o meu caso, é a minha opção número 3, tá? Vamos para a opção número 3 da Santa Sara Kali. O que essa pessoa sente quando ela te vê? Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Nesse dia de hoje, meu aniversário, eu agradeço a Deus por mais um momento de vida. Eu agradeço por todas as coisas que não deram certo na minha vida. E agradeço por todas as coisas que estão dando certo, tá bom? Que o universo ilumine cada pessoa que aqui está, que você possa conseguir, sim, todos os seus objetivos, porque você é capaz. Basta você aprender a ser uma pessoa positiva e falar menos da sua vida. Automaticamente você atrasca as coisas boas. Opção 3, a opção da Santa Sara Kali. O que essa pessoa sente quando vê você, gente? Quando vê a sua foto, quando vê você por aí, qual é o sentimento dessa pessoa quando ela te vê? O que ela sente? Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos lá, pessoal. Recado do universo para vocês também. Quero agradecer aos likes. Quero agradecer a vocês por tudo que vocês fazem na minha vida. Tudo bem? Ah, agradecer pelos elogios também. Algumas pessoas viram a foto que eu postei, né? É, gente. Logo, logo também vou mudar o tipo. Vou aparecer, tá? Nos vídeos. Assim que o estúdio estiver pronto, né? Nós estamos fazendo um estúdiozinho. Bom, opção número 2, a opção da... A opção número 3 da Santa Sara Kali. A opção que eu escolhi também. O que essa pessoa sente quando ela vê você, gente? Imagina a pessoa aí. Lembrando que é uma tiragem para pessoas que nunca tiveram nada, tá, gente? É uma amizade nova, uma amizade antiga? Ou alguém que você está conhecendo? Exatamente assim. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver aqui agora. Então, pessoal, presta atenção. Você do número 3. O que que essa pessoa sente quando ela te vê? Olha, quando essa pessoa aqui te vê, pessoal, simplesmente, ela se sente... Você mexe com essa pessoa. Ela sente que tem uma certa paixão por você já, tá? E quando ela te vê, essa paixão faz essa pessoa planejar algum tipo de envolvimento com você. Porque já existe uma paixão. E a melhor coisa que aconteceu na vida dessa pessoa foi você aparecer, tá? Você trouxe alegria para a vida dessa pessoa. Você trouxe caminho. Você trouxe palavras que fizeram essa pessoa seguir a vida dela de alguma forma. Porque essa pessoa, quando a gente conheceu, ela não estava tão bem. E hoje ela vem buscando um equilíbrio por causa das suas palavras, por causa do seu apoio. E com isso, você já está colocando sentimentos no coração dessa pessoa. Aonde esse sentimento está crescendo, gente. Esse sentimento por causa dessa pessoa por você está crescendo. Essa pessoa não pretendia se envolver com ninguém. E esse é o pensamento dela, tá? É uma pessoa que tem muitos conhecidos, tem muitas opções. Mas ela não queria se envolver com ninguém. Mas você, de uma certa forma, está encantando tanto essa pessoa. Eu vejo que ela teve uma separação na vida dela aí, tá? E você está encantando tanto essa pessoa que ela já está querendo um novo ciclo, uma nova oportunidade na vida dela, no amor. E adivinha quem é a pessoa que mexe com o coração dessa pessoa? Você. Você está despertando o melhor dela de uma forma que ela nunca foi despertada. E com isso, você está conseguindo cativar um lugarzinho no coração dessa pessoa. E vejo que você, quando... Essa pessoa, quando vê a sua foto, a sua imagem, ela também se enche de esperança que um dia possa ter o amor de verdade na vida dela. E essa pessoa entende que você tem todas as qualidades para ser essa pessoa, tá? Você não sai da cabeça dessa pessoa. Gera até um pouco de confusão, porque essa pessoa também te deseja, né? E eu vejo que, com total segurança que eu vou falar, vocês vão se envolver emocionalmente. Carta dos Peixes fala de amor, fala de sentimento. Eu vejo uma estabilidade, total possibilidade de vocês formarem uma família, vocês são muito leal um ao outro. Gente, eu estou falando em família, que é uma tiragem para quem nunca teve nada, tá? Presta atenção, o que eu vou falar aqui para vocês. Dez de Copas. Pelo tarô, essa carta significa final feliz do amor. Fala de casamento, fala de união, fala de estabilidades também, fala de uma vida a dois. No Baralho Cigano, a carta do Cão. E a carta do Cão fala de lealdade. O Cão é leal, né, gente? O Cão está sempre ali. O Cão é amoroso. Ou seja, essa pessoa e você vão ter uma ligação muito forte. Essa pessoa vai te amar de uma maneira que ela nunca amou ninguém. Para a maioria das pessoas aqui, vocês vão ter um relacionamento sério, tá? Vocês vão ter uma relação séria com essa pessoa. Não tem como combinar com todo mundo, porque são várias energias, é lógico. Mas a maioria das pessoas aqui vai ter um compromisso com essa pessoa. Uns vão morar juntos, outros vão noivar, outros vão casar, vão fazer uma família. E eu estou feliz que essa foi a minha opção, né? Vamos ver o recado do universo para vocês? Olha isso aqui, gente. Olha, nem tinha visto ainda. O universo fala. Essa situação envolve casamento. Confirmando essa carta que eu acabei de falar. O universo é maravilhoso, né, pessoal? Fique otimista sobre sua vida amorosa. Pensamentos positivos trarão romance até você. Se você for otimista, você vai conseguir essa pessoa. Vale a pena esperar o tempo divino agindo em sua vida amorosa. Gente, a espiritualidade está preparando essa pessoa para você, tá? Quem quer essa pessoa, quem quer um relacionamento sério com ela, vai ter, gente. A espiritualidade está trabalhando a seu favor. Essa pessoa é uma pessoa leal, uma pessoa honesta. E o mais legal é que ela está começando a ter sentimentos por você reais, tá bom? Mas, se mesmo assim... Obrigado, Santa Sara Cássia. É a rainha do povo cigano. Mas, se você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp está sempre na descrição do vídeo. Tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Poucas vagas, então não perca tempo. Lembrando, jogamos tarô, búzios e também baralho cigano. Quero mandar louco para minhas amigas lá de Portugal. O pessoal da Alemanha, o pessoal da Espanha, o pessoal da Rússia também. E Holanda. É, Holanda, Holanda, né? E Holanda, é Holanda. O pessoal da Rio de Janeiro e São Paulo não precisa nem falar, né? O pessoal está sempre aqui, pessoal. Meus amigos de Salvador. Gratidão total. Vou aceitar o convite de vocês. Vou lá em Salvador, hein? Aguarde que eu estou indo aí. Pessoal, vamos para a opção número quatro. A opção de Santo Antônio, pessoal. Santo Antônio. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, o que essa pessoa sente quando vê a sua foto, pessoal? Quando vê a sua imagem, eu vou ver você pessoalmente. Não é necessariamente, precisa ser foto, tá? Quando essa pessoa te vê, o que ela sente? Será que você mexe com ela? Mentaliza, mentaliza, por favor, essa pessoa. Traz a energia desse ser humaninho para cá. E vamos aqui juntos desvendar. Lembrando a vocês, somos do canal Enigma do Oriente. Eu me chamo Ivo Silva. E vamos agora descobrir como essa pessoa fica quando ela vê a sua foto. Simples assim. É o canal da Coruja. Vou botar aqui bem debaixo do olhinho da Coruja. Aqui o olhinho da Coruja. Canal Enigma do Oriente. Já deixou seu like? Está gostando do vídeo? Deixa o comentário para mim, deixa. Deixa o comentário. Vamos lá? Vamos ver o recadinho do universo para vocês. Minhas Corujetes da opção de Santo Antônio. Então, pessoal, do número 4, você que nunca teve nada com essa pessoa, vamos descobrir agora o que essa pessoa sente quando ela vê você. Mentaliza, por favor. Mas o número 4 está bom demais, hein, gente? Já vi, tem macumbeira aqui no número 4 também. Vamos lá? Então, bala de macumbeiras. Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Pessoal que escolheu a opção 4, a opção de Santo Antônio, tá? Vamos lá, pessoal. Presta atenção. O que essa pessoa sente quando ela te vê? Essa pessoa aqui, quando te vê, dá vontade de não te largar mais. É uma pessoa que cada encontro que tem com você, você mexe muito com ela, tá? Essa pessoa vem sentindo o sentimento de você, vem sentindo a alegria, e hoje o que ela sente é vontade de não te deixar embora mais. Essa pessoa tem um amor por você muito forte já, pessoal. Você já está cultivando essa pessoa. Eu vejo que ela vai querer te encontrar. Nesse encontro vai vir novidade, vai vir uma movimentação. E essa pessoa pode até te chamar para fazer uma viagem, tá? Algumas pessoas aqui vêm pedir na espiritualidade momentos com uma pessoa de verdade, que você pudesse ter uma pessoa de verdade ao seu lado e que a espiritualidade cortasse tudo o negativo da sua vida. E está sendo feito isso. Essa pessoa que entrou na sua vida, a espiritualidade que está trazendo ela, independente de ser nova ou uma pessoa que você já conhece, ela está vindo através da espiritualidade. Quando ela te vê, o coração dela fica totalmente alegre, feliz, tá? É uma pessoa que eu vejo que vocês vão ter vitória ao lado dela, tá, pessoal? Essa pessoa aqui é uma pessoa que já tem um sentimento por você. A tendência desse sentimento é fluir. É uma pessoa que confia em você. Um aviso para a pessoa do número quatro. Só nunca minta para essa pessoa. Não minta para essa pessoa, não engane essa pessoa. Essa pessoa confia. Ela dá a primeira oportunidade para ter confiança. Mas se você mentir para essa pessoa uma única vez, o mundo acaba, tá? Vocês realmente nunca mais vão ter nada com essa pessoa. É uma pessoa que pensa demais em você. Ela pensa em se comunicar. Ela pensa em marcar outro encontro com você. Ela quer sair com você. Eu vejo que essa pessoa está passando por uma transmutação, tá? Ela está saindo de uma situação muito ruim. E está se entregando a você porque já está existindo um sentimento entre vocês, tá? Vocês têm uma ligação de vidas passadas para a maioria das pessoas aqui, tá? Independente que alguém novo, alguém do passado, essa pessoa e você vão ter uma história, já estão tendo e estão começando de uma maneira muito agradável para a maioria das pessoas. Recado do universo para você. Você já conhece o parceiro romântico da sua vida. Essa pessoa pode ser sua parceira romântica. Os vícios estão afetando a sua vida romântica. O que quer dizer os vícios, gente? Tenta fazer tudo diferente que você já tenha feito em outra relação. Não faça cobrança. Tenha alegria, tenha leveza, entendeu? E controla os ciúmes. Bom, sua vida amorosa se beneficia quando você perdoa. O que quer dizer aqui, gente? À medida que você perdoa as pessoas que te fizeram mal no teu passado, que passaram pela sua vida, você atrai uma energia boa. Como você está usando a espiritualidade para puxar essa pessoa, a espiritualidade te dá o recado que aprenda a perdoar todo o seu passado, todas as pessoas que te fizeram algum tipo de mal, de alguma forma, para você poder vivenciar esse romance de uma forma benéfica, tá bom? Eu sou o Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Gratidão a todos vocês. Um beijo no coração de cada uma pessoa que aqui está.